Raul Seixas, tudo em paz? Tudo em paz, geta Deus Maurício, agora eu queria saber uma coisinha só, diga lá, quem inventou? Quem foi esse porvir que me enterrou aí, disse que tá doente? Pois é, de enquanto sai essa onda por aqui, né? É, 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 mas é contagioso ou não? É perigosa, hein? Aliás, como todos os idosos que estão aí, a gente precisa tomar uma vacina, né? Quantas ondas? Vem cá, é... Ah, vou inventar aí já. Vem cá, que temos... Policião, diga. Sabe que o pessoal liga muito aqui, aqui pra rádio, perguntando de você, querendo saber de novidades. Como essa rádio aqui é que toca mais os teus discos, o pessoal fica sempre ligado, querendo saber. Onde você anda? Eu tava, eu passei um tempo nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer que, não quer dizer que seja a resposta de onde eu estive. Eu estive um tempo nos Estados Unidos tratando de um divórcio. Mas, o que eu queria fazer realmente é uma reciclagem na minha cabeça, uma reciclagem de coisas que, sabe? Era necessário, foram necessários a minha, agora eu tô aqui no Eldorado, já reciclado. No Eldorado? No Celo Eldorado? É o quê? Você tá no Celo Eldorado? Na gravadora Eldorado? Por favor. Mas que coisa boa, você acertou aí? Acertamos, sim. Ô, rapaz, você vai gravar? Vamos gravar, começando dia 10 de outubro. Dia 10 de outubro você tá gravando? Ô, de outubro não, de janeiro. 10? Então é agora. É agora. É agora. Dia 10 eu tô entrando no estúdio. Depois de depois, depois de amanhã. Depois de depois, depois de amanhã. Olha que maravilha, isso é uma grande notícia. Ao vocês voltarem a gravar, vem cá, o repertório já tá pronto, então? Já, tá tudo feito já, Maurício. Muito rock? É, um pouco, bem rock, country music. É, homicelânea de coisas, menos punk music. Menos punk? Graças a Deus, menos punk. Agora vem cá, tem uma foto sua num disco antigo de rock, que na contracapa você tá bem punk, hein? Você acha, Maurício? Com aquele joaquinho de escuro, de gatinha e tal? Vão dizer que eu lancei o brinde primeiro no seu próprio. É verdade, aquilo ali é meio pioneiro, né? Isso não acha. Não é? E quem é que vai tocar com você? O pioneiro, pioneiro, porque eu tô botando aquela foto na capa, né? Pois é. E que responsabilidade, né, Maurício? Agora vamos descer o nível. Em quantos níveis nós estamos começando? Primeiro, segundo ou terceiro? Agora vamos pro terceiro. Terceiro? Contrato imediato, terceiro. Como é que vai, rapaz? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vivo, graças a Deus. Ainda bem. Nada de coveiros. Vem cá, quem vai tocar com você? Quem vai tocar com você? O Rick, de base, eu vou te dizer. O Rick na guitarra, o Paulinho Braga na bateria, o piano mais que Miguel Cidas Rivas. Coisa boa, hein? É. Coisa boa. Você já tá ensaiadinho com esse pessoal todo? Tá tudo ensaiado, tudo pronto. Você seria, aceitaria o convite no dia 10? Na chegada aí? Na chegada aí pra assistir. Mas com muito prazer. Na primeira batucagem. Mas com muito prazer. Então já estamos combinados. E depois, o que der, assim que a gente der pra tirar uma cópia, a gente traz pra mostrar aos ouvintes. Tá ok. Valeu? O que é o plebeck, né? Exatamente. Sem voz. Sem voz. Com voz. A primeira que tiver com voz. Porque o pessoal tá meio aflito por você. Você sabe que tem... Maurício, você também fica agitando aí, dizendo que eu tô doente. Não, mas não sou eu. Não sou eu que bateu essa informação. Quem passou? Donde dele? Doutor da Fiorentina, não? Não, isso aí é ouvinte que telefona. Eu ouvi dizer que ele tá doente. Eu ouvi dizer que não tá, que sumiu. Agora vem cá. Você sabe que tem fã seu aqui na rádio tão violento? Que tem uma ouvinte que se assina. Cida Rock Seixas. Cida Rock Seixas. É uma ouvinte... Deve ser do Raul Rock Seixas. É, ela só escreve pra cá pedindo música sua. Aí, então, ela já assina direto. Cida Rock Seixas. Toca. Ouça só. Vamos tocar uma agora. Escolha uma pra ir tocar agora. Escolha uma pra ir tocar agora. Eu vou escolher. Então, vamos tocar Loteria de Babilônia. Loteria de Babilônia. Raul, boa sorte no seu novo disco. Dia 10 já tô aí. Pode sim. Valeu. Eu quero você. Um abração. Um abração. Tchau.